A número regimental, declaro aberta a quarta reunião extraordinária da comissão de redação da quarta região legislativa ordinária, décima nona legislatura. A presidência registra a presença com muita alegria, eu, pastor Charles, eu sou um grande amigo, meu líder, deputado Ulisses, muito obrigado pela presença. A presidência nos tem um parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada, e solicita a sua subscrição. Finalidade dessa reunião, a sermos destinos a discutir e votar os pareceres de redação final. Temos aqui as duas partes da primeira fase da reunião. Passa a primeira fase do dia, quem compreende a discussão e votação dos pareceres sobre as propostas de sujeito e desapareceção de plenário. Eu consulto aos nobres colegas se concordariam em votar apenas essas que são urgentes para votar ao plenário. Nós temos uma extensa pauta suplementar e não precisa votar ao plenário. De acordo, senhor. De acordo? De acordo, presidente. De acordo. Então, nós votaríamos apenas essas preposições que necessitam retornar ao plenário. Na próxima sessão, nós votaríamos o demais. Consulto aos demais se alguém se habilita a ser o relator de algum dos... Posso ser? De vontade. Então, passaria ao deputado Ulisses, para mim, inclusive, é porque eu não estou votando uma das proposições, uma vez que sou servidor da casa. Então, com muito prazer que passo a redação para a vossa excelência de todas as demais proposições. Com a palavra, o relator, deputado Ulisses. Vamos. Presidente, meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação no plenário. Passa a votação? Podemos fazer a votação em globo? Não, um a um. Tem que ser nominado. Ainda não? Então, vamos votar um por um, dá tempo. Tá bom. Passamos, então, a votação. Primeiro, projeto de lei número 33, 82 de 2021, fixo, especializando a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais relativo aos anos de 2020 e 2021. Autor, Tribunal de Justiça. Alguma palavra, o relator. Favorável, parecer, mantendo parecer, presidente. Voto, sim. Deputado Charles, como vota? Voto, sim, senhor presidente. Deputado Vigilinho Guimarães, vota sim. Senhor relator, deputado Ulisses, como vota? Sim, presidente. Aprovado a redação final do projeto de lei 3.382 de 2021. Em discussão, o projeto de lei número 33, 91 de 2021. Com a palavra, o relator. Pela aprovação, presidente. Aparecer conforme aprovado no plenário. Como voto, deputado Charles. Voto, sim, senhor presidente. Deputado Vigilinho Guimarães, vota sim. Como voto, relator. Sim. Por três votos, aprovado a redação final do projeto de lei 33, 91 de 2021. Passemos apreciar o projeto de lei, redação final do projeto de lei 3.392 de 2021. De autoria do procurador-geral de Justiça. Com a palavra, o nobre relator, deputado Ulisses. Sim, presidente, conforme parecer já anunciado. Como vota o deputado Charles. Senhor presidente, meu voto é sim. Deputado Vigilinho, vota sim. Como vota o deputado Ulisses. Sim. Com três votos, sim. Aprovada a redação final do projeto de lei 33, 92 de 2021. Passemos a discussão e a votação do projeto de lei 3.417 de 2021. De autoria da mesa da Assembleia. Consulto se já houve a votação em plenário. Já, já, presidente. Sim. Dispõe sobre o reajuste do vencimento do provimento do servidor da Assembleia Legislativa. Autor, mesa da Assembleia. Com a palavra, o relator. Pela aprovação, parecer conforme aprovado no plenário, presidente. Vota sim. Obrigado. Como vota o deputado Charles. Meu voto é sim, senhor presidente. Deputado Vigilinho Guimarães, vota sim. Há a redação final, apenas a redação final. Como vota o deputado Ulisses. Sim. Por três votos está aprovada a redação final do projeto de lei 3.417 de 2021. Como não há ainda dois projetos ainda de lei, ainda pendentes de votação, vou suspender por alguns minutos, aguardando a votação em plenário. A votação, creio que pode ser feita remotamente. Eu diria aos novos deputados que pudessem permanecer aqui mesmo durante essa breve suspensão. Está suspensa, presidente de União. A redação final do projeto de lei 3.420 de 2021. Obrigado. De autoria do Tribunal de Contas do Estado. Com a palavra, o nobre relator. Pela aprovação, parecer conforme aprovado no plenário. Obrigado. Como vota o deputado Charles. Voto com o relator, senhor presidente. Voto sim. Deputado Vigilinho, vota sim. Como vota o deputado Ulisses. Sim, presidente. Com os três votos, está aprovada a redação final do projeto de lei 3.420 de 2021. Passemos ao primeiro, ao verdadeiro item da pauta. Projeto de lei 3.568 de 2022. Dispõe-se a revisão geral do subsídio e vencimento do parto dos servidores públicos, civis e militares, administração direta ao TAC Funcional do Poder Executivo. E altera a lei delegada, número 37, 13 de janeiro de 1988. Congência. Autoria do governador Romeu Zemaneto. Com a palavra, o nobre relator. Parecer manter na redação conforme aprovado durante a tramitação, presidente. Obrigado. Voto sim. Voto sim. Pela aprovação. Como vota o nobre deputado Charles. Voto sim, senhor presidente. Deputado Vigilinho, vota sim. Deputado Ulisses, como vota? Voto sim, presidente. Com os três votos, está aprovado a redação final do projeto de lei 3.368 de 2022. Solicito a nossa assessoria que remeta de imediato todos esses projetos para votação em plenada da redação final desses projetos. Para formalização do final, o requerimento da retirada de pauta dos PLs, 2.407 de 2015, 2.648 de 2020, 2.074 de 2020, 2.745 de 2013 e 3.320 de 2021. Em votação, o requerimento de retirada de pauta. Como vota, deputado Charles. Voto sim, senhor presidente. Como vota, deputado Ulisses. Sim, presidente. Deputado Vigilinho, vota sim. Estão retirados os projetos, portanto, cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presidência parlamentar e determina a lavratura da ata e estão encerrados os trabalhos. Estão retirados os projetos, portanto, cumprida a finalidade da reunião.